Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Otero, líder do time de alocação na Warren, e vou falar sobre alguns dos fatos mais relevantes do mercado. Na última sexta-feira, dia 18, o Ibovespa interrompeu a sequência de 13 quedas diárias consecutivas. Mas o que vem impressionando o mercado de bolsa local? É um comportamento exclusivo do Brasil? O primeiro ponto a ser citado é que outros mercados ao redor do mundo também registraram quedas nesse período. Na última semana, o Banco Central americano divulgou a ata da sua reunião de julho. O documento mostrou que a maioria dos membros do comitê considerava que a inflação ainda poderia ficar acima do esperado nos meses seguintes. Naturalmente, o mercado reagiu e as bolsas sofreram. Só para você ter ideia, há pouco, o juro de 10 anos nos Estados Unidos alcançou o maior nível em quase 16 anos. Na China, a semana trouxe mais dados econômicos abaixo do esperado. O setor imobiliário do país voltou a ganhar destaque nos noticiários. A Evergrande, segunda maior incorporadora chinesa, entrou com um pedido de falência nos Estados Unidos. O Banco Central chinês, inclusive, anunciou hoje a manutenção das taxas de juros que servem de referência para o setor imobiliário e isso acabou frustrando um pouco parte do mercado. Sempre bom lembrar que nos nossos portfólios nós seguimos com uma exposição inferior à estrutural em bolsas internacionais. E sempre que necessário, o time de alocação fará as mudanças táticas nas suas carteiras. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, não deixe de conversar com o seu especialista. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, não deixe de conversar com o seu especialista.